Luiz Flávio, apita, e tá valendo bom jogo pra você ligado no canal campeão. Oitava rodada do campeonato paulista, é o açaí da equipe de Ribeirão Preto. Dalfrido, não dominou, já furou essa bola o Lucas Taylor, sai jogando o Regis. João Paulo e Douglas Assis são os titulares. Vem aí o Bruno Moraes, ó, girou, bateu pro gol e bateu pra fora. É perigoso, né? O homem gosta de bater pro gol. Cinco já tem no campeonato paulista. Conseguiu tirar legal do Rogério e bater ali. Caindo pra direita o Rodrigo Viana. Vem o Lucas Taylor, faz o passe, Cafu, ajeitou, bateu pro gol, pra fora! Tiro de meta pro São Beto, na boa, jogada agora do Cafu. Ajeitou, olhou, mandou um foguete. Passou assustando ali o Rodrigo Viana, ó, por outro ângulo pra você. O Rodrigo Viana tava nela, né? Mas foi uma boa chance do time do Botafogo. Do Regis pro Michael Souza, ele bate bem. Celsinho, dominou, ajeitou, bateu pro gol! Pegou o Thiago Cardoso, tira, Carlos Henrique! O Botafogo chuta lá, o São Beto responde cá. De novo pra você, ó, Celsinho tirou legal ali o Jones, bateu pro gol! E que defesa do Thiago Cardoso. Celsinho, porque ele mesmo, né? Reverado pela Portuguesa. Tava no Londrina, jogou no futebol grego. Celsinho, se manda pela meio, Lucas Crispim. Celsinho, pro Crispim, sai o Thiago Cardoso. Celsinho, caiu! E vai tomar o amarelo, Lucas Crispim. Sócio Crispim. Foi muito boa, tô. Nada, 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 nada. Não foi absolutamente nada. O Crispim deixa a perna esquerda. E a perna esquerda bate... A perna esquerda bate no goleiro. E aí, né, ele tenta cavaçando, né? Foi bem flagrante. Cartão amarelo, infelizmente, bem aplicado. O jogador brasileiro tem essa mania de tentar o pênalti. Quando ele tem, ele tinha uma boa chance. Ele poderia tentar o chute. Pando pelo meio, Valfrido. Vem Dodô. Valfrido, recebeu. Tem espaço, dominou. Tirou o zagueiro, bateu pro gol. Pegou, Rodrigo Viana. Defesaça do goleiro, um do São Bento, na boa. Jogada do Dodô com o Valfrido. De novo pra você, ó. Do Dodô pro Valfrido. Ele dominou. Limpou o Fábio Bahia. Encheu o pé. E o Rodrigo Viana fez a defesa. Por outro ângulo pra você, a chegada do volante Valfrido. Batendo cruzado pra boa. Defesa de Rodrigo Viana. O chute foi do Valfrido, mas o Dodô teve participação, né? Importantíssima nesse lance. Aliás, não só nesse lance, né? Ele tá distribuindo o jogo. Melhorou muito a qualidade do passe do Botafogo. Tiro de 10 da noite. Boa bola. Lucas Crispim chegou. Trouxe pro meia. Batida do Everaldo. Em cima da defesa. Karimpou o Nailor. Na grande chance que teve o São Bento no segundo tempo. Vai ter que ser atendido o zagueiro do Botafogo. Na melhor chance do segundo tempo, aos 40 minutos. O Crispim viu bem, né? Deu um lindo passe pro Everaldo. O Everaldo encheu o Nailor. E o Nailor desabou no gramado. De novo pra você, a chance do Everaldo. Pra travada ali do Nailor. O Everaldo ainda reclamou de pênalti. Tira o braço, né? Tira o levante. Tira ouana. Tira o formats. Tira. Obrigado.